Agora, antes de vir aqui, eu queria mostrar pra vocês a julgamento. Que é o de modo que você pode estar pegando na Masmorra Provecia. Aqui ele tem carregador de baixas múltiplas, coordenação, munição precisa, saque rápido do HCS. Vou querer aqui o mod cabo de ícoro e tem também estabilidade como obra-prima que eu não upei. E aqui o tonalizador, pra quem quiser saber, o Jacarina. Pra mudar um pouco, vou estar usando aqui outro sniper, a sniper do Bandeira. Finalidade ocorrida, com capacitador elementar, usando a subclasse de arco pra melhorar o manuseio dela. Minutiro rápido, carregador estendido, freio de boca, por primeira estabilidade e aqui cabo de ícoro como mod. E quem quiser saber o tonalizador é aqui a estima de caos. É isso, o estado de arcano, choque e bora lá pra gameplay. Então galera, bora lá. Estou testando aqui a julgamento. Primeira vez que eu vou usar. Realmente eu usei no D2, mas depois que voltou, nunca mais usei. Está também com uma sniper diferente aqui. Está sempre usando as mesmas. Vamos mudar só um pouco. Aham. Só um pouquinho magado, filho. Não se preocupe. O cara deve nascer, acho que eu consigo pegar ele aqui. Peguei. Olha ele ali. Calha. O que está acontecendo? Ui. Foi. Alfa do outro, foi também. Kill clip. Foi. Foi também. Calma aí. Não tinha o cara embaixo, veio retiro também fácil de sniper. Tem horas que, sabe, né? Os caras pensam na play, velho. Que eu nunca vi mais de neve. Alfa do. O cara ali. Enfim. Puxar ali. Pera aí. Eu estou fugindo, acho. Não, isso é escanagem, né? Meu Deus do céu. Foi. Calma aí. Dei bola em um. Boa. Foi também. Pegar aqui o clipe. Vou olhar aqui embaixo. Mentira. Foi também. Meu Deus do céu, velho. Beleza, o meu ultimate passando aqui de boa, velho. Não tivesse acontecendo nada. Tá bem. Beleza. Tá bem. Calma aí. Perdi ali. Meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Não, velho. Eu tiro muito fácil também. Um tiro. Boa. Ó, dois ele vindo de novo. Foi também. Foi o clipe. Foi mais um. Vou carregar agora. Vou pegar aqui o clipe de novo. Cadê? Meu filho. Mano, a mira de lá é muito clean, velho. Isso que é bom. Tiro foi. Foi também. Mano, olha onde eu tava já, velho. O fantasma não tá mentindo, velho. Eu tava já ali. Beleza. Bom streak. Que acabou comigo. Tá desaparecido. É isso. Tiro que eu tô tirando fora. Será? Não. Ok. Escuto o bate de dano, velho. E aí? Vale ali. Boa. Pofada. Coitado no ultimate. Foi. Peguei o kill clip ainda. Mais um Peguei o clipe de novo Aí é foda Aí eu vou sair daqui Foi também Cara, muito clean aqui Meu Jesus Cristo DMT como, velho Tô super, ou seja, será o chá De novo esse cara Foi Nada ali Não, 72 RPM Me fudendo Calma aí Ah, não deu Não tá morrendo Eu tô preocupado Não Foi também E agora a gente sai Ai, ai Corre, filho Foi Foi também Foi Foram dois Peraí ali Foi também Foi também Isso, cara tá dando respawn aqui ainda Por Deus Mentira Aí é foda Foi um Dois Três E agora eu vou morrer Pela supressão, velho Mano, foi muito sério que eu devia ver Se os caras não tivessem dando Tão em cima de mim, velho Acho que eu tinha matado mais Enfim Enfim Cadê O Restrict valeu por metade do X que eu ia ver Boa Mais um ali Mais um Tá, agora tá conectando, filho Mais outro Tá, beleza Meu Deus, velho Era pra dar ali Não, pelo menos, velho Vem ali Boa Mais um Cri o kill clip Foi Meu Deus, velho Se eu pegar essa explosão Não Um flinchizado, velho Beleza, né Obrigado pelo teabag, mano É nóis Cadê Aqui, fora Nada Foi um Porra Mano Pô, mais outro Meu Deus do céu O que eu tô fazendo aqui Pera aí Vou cargar aqui As duas coisas Beleza Foi mais um E vai ser a última kill do jogo Isto Não era Que parte de insana, velho Agora no final Mano, assim que eu peguei o streak, velho Assim que eu peguei o streak Foi um Mano, foi o streak, velho Foi um dos maiores aqui já Fui pra um lado Do sniper Outro lado Do sniper 55 kills 11 de KD Uma partida sensacional E de sniper também Então, galera Foi essa partida Espero que vocês tenham gostado Se inscreve pra mais Muito obrigado pra assistir E no nível próximo Falou Tchau 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 Tchau